Estou tentando te esquecer, mas não consigo Sinto a falta dos teus beijos, teu sorriso Porque você, amor, virou meu vício Como posso te esquecer? Estou tentando te esquecer, mas não consigo Sinto a falta dos teus beijos, teu sorriso Porque você, amor, virou meu vício Como posso te esquecer? Meu bem, volta pra mim, preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Meu bem, volta pra mim, preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Será que você já me esqueceu? Por que não liga mais pra mim, amor? Será que ainda me quer? Ou não dá mais a fim? Amor igual ao meu, jamais vai encontrar Meu bem, volta pra mim, preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Meu bem, volta pra mim, preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Será que você já me esqueceu? Por que não liga mais pra mim, amor? Por que não liga mais pra mim, amor? Será que ainda me quer? Ou não dá mais a fim? Amor igual ao meu, jamais vai encontrar Olha, amor Como estou sofrendo A saudade No peito tá doendo Olha, amor Como estou sofrendo A saudade No peito tá doendo Meu bem, volta pra mim Preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Meu bem, volta pra mim Preciso do seu calor Vamos recomeçar de novo o nosso amor Olha, amor Como estou sofrendo A saudade A saudade O nosso amor A saudade Para mim, volta pra mim, 달� A saudade Legenda por Sônia Ruberti